Então meus amigos, eu quero convidar vocês a conhecerem a página no Facebook e o grupo no WhatsApp da Promotech. Lá eles reúnem as melhores promoções do mundo gamer, nerd e de tecnologia dos principais sites do mercado. Amazon, Americanas, Submarino, etc. Vale a pena seguir, pois desconto é sempre bem-vindo. Os links estão na descrição. Então meus amigos, vamos começar falando sobre os jogos oficialmente anunciados para a Playstation Plus de fevereiro. Mais cedo eu trouxe um rumor que poderia ser Crash Bandicoot, pois a Playstation Europa tinha publicado na aba Comunidade no seu canal no YouTube, mas infelizmente caiu por terra. Mas felizmente para alguns, os jogos confirmados são Bioshock The Collection, então tem o Bioshock 1, Bioshock 2 e Bioshock Infinite, num jogo só. The Sims 4 e Firewall Zero Hour, que é de Playstation VR. Então tem ao todo 5 jogos se a gente for contar cada Bioshock como um jogo. Então, infelizmente para alguns, sem Crash, mas muita gente gostou por causa do Bioshock. Pois é, meus amigos, todos nós sabemos que a Playstation Now ainda não chegou no Brasil e aquele método de você fazer uma conta canadense não funciona mais. Mas já pensou você pegar o Warzone Zero Dawn e o God of War, cerca de R$ 20,00? Pois é, eu vou mostrar aqui para vocês agora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, na CD Keys, você encontra o Warzone Zero Dawn por R$ 19,09. E o God of War por R$ 24,69. E não é conta compartilhada, meus amigos, é aquele código mesmo para você resgatar na sua conta pessoal. É impressionante esse preço, inclusive eu peguei e vou resgatar aqui. Então dicas como essa, você vai encontrar lá na página que eu indiquei no início do vídeo para vocês, que é a Promotech. Então assim que acabar o vídeo, corre lá e curte para você não ficar de fora quando aconteceu uma promoção dessa. Então vamos aqui, você está vendo aqui o meu PS4, eu vou resgatar os dois códigos. Eu comprei, eu já zerei os dois jogos, mas eu achei interessante comprar, pois estava muito barato e eu comprei mídia física e revendi. Então estava tão barato que eu resolvi comprar. Vou deixar aqui o recibo de quanto eu paguei nesses dois jogos, cara. É muito barato, então vamos lá. Eu já tenho até eles baixados aqui, lá da PSN Canadá. Vamos lá, vou aqui na PSN Store. Vou aqui em resgatar código, né? E aqui eu vou digitar o código que chegou para mim. Eu comprei, eles me mandaram um e-mail, foi só eu colocar o meu número de telefone, eles me mandaram um SMS. E eu digitei lá o código que eles me mandaram via SMS, já apareceu o card lá para eu resgatar. Então vamos ler aqui. Tá aí, aí ó, God of War, jogo completo na minha conta pessoal. Pronto, resgatado. Então agora eu vou resgatar o Horizon Zero Dawn Complex Edition. Então vamos lá, T4. Tá aí, Complex Edition. Pronto, continue. E já estão baixados, né? Tá aqui, sem cadeado algum. God of War também. Então tá aí, excelente. Corre lá se você não pegou. Eu vou deixar os links aqui no comentário fixado. Mas corre lá na Promotec e curte a página para você não perder promoções como essa, beleza? E por falar em compra de jogos, meus amigos, foi liberada a pré-venda da mídia física do The Last of Us Parte 2. Nas principais lojas aí do mercado. No momento da gravação desse vídeo, tá R$200,00 a versão base e a versão especial tá R$230,00. Com isso, a gente pode ver que os jogos tiveram uma alta de preço grande, né? Geralmente os exclusivos da Sony vinham na faixa de R$180,00, chegou até R$160,00. Mas o preço do dólar disparou. Hoje o dólar tá cerca de R$4,20. Então, lógico que ia acompanhar o mercado internacional. É ruim pra gente, né? O site brasileiro The Enemy questionou a Sony por meio de um porta-voz por que esse aumento, né? E ele falou que devido às circunstâncias do mercado atual. E é lógico que é por causa do dólar, né, meus amigos? Infelizmente, não tem como segurar. Realmente no lançamento tá muito difícil de comprar jogos com esse preço, né? Fazer o quê? Então é isso, meus amigos. Tendo mais novidades, assuntos interessantes, dicas, eu trarei aqui pra vocês. Então, se você ainda não conhece o canal, por favor, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho das notificações, pois assim você irá receber os próximos vídeos quando eu enviar, ok? Então é isso. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.